Bom dia. Então, primeiro, quero agradecer a presença de vocês. Eu sou a Andréa Bittencourt, sou professora do IFBA, estou como curadora de conteúdos do palco STEM, e propus essa atividade e convidei a Isa justamente para comentar, conversarmos um pouquinho sobre como a robótica e o games é importante para o aprendizado STEM, que é de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Então, eu vou fazer um rodacasa, como a Isa é convidada, ela vai iniciar falando de games e depois eu vou estar conversando com vocês sobre robótica. Então, como essas são duas ferramentas importantes para aprendizado. Gente, bom dia. Estão ouvindo aí? Sim, sim. Pronto. É um prazer, inicialmente, estar aqui. Agradeço a Andréa pelo convite. Eu vou estar falando hoje para vocês a respeito de gamificação. Alguém já ouviu falar gamificação? Já conhece? Ótimo. Então, hoje vai ser, de certa forma, uma apresentação inicial, para vocês terem dimensão de como a gamificação está disseminada no nosso cotidiano, nas empresas, na educação e na saúde. Vamos ver. Ih, não está funcionando. Para onde ir? Sim. Ih. Ah, está ótimo. Deixa eu ver. Agora vai. Pronto, agora foi. Então, meu nome é, como a Andréa já falou, é Isa Neves. Eu sou professora do Instituto de Humanidade, Artes e Ciência, que é conhecido como IAC, situado lá na UFMA. Eu trouxe para vocês, hoje, uma apresentação que irá versar sobre o conceito de gamificação, gamificação em cotidiano, gamificação em saúde e aplicativos gamificados. Vamos começar com o significado de gamificação. Na realidade, gamificação é a utilização da mecânica dos jogos em espaços que não necessariamente são de jogos. Quais seriam esses espaços? Seriam espaços como esse, como estamos aqui, tipo na Campus Party. Seriam espaços como empresas, seriam espaços como escolas e seriam espaços como os hospitais. Então, meio que eu vou deixar uma interrogaçãozinha aí na cabeça de vocês para, ao longo da apresentação, a gente ir verificando onde é que a gamificação está espalhada. Eu trouxe um vídeo para simplificar um pouco esse conceito. Música A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Então, como vocês observaram, foi utilizada ali uma mecânica sonora para as pessoas que não tinham hábito, não tinham prática de estar subindo a escada, meio que através da ludicidade, do entretenimento, elas passarem a utilizar esse recurso. Vocês observaram ali que houve um acréscimo de mais de 66% de utilizadores. Aqui eu trouxe também algumas práticas gamificadas que tem no nosso dia a dia. Então, como cartão fidelidade, às vezes a gente vai naquele restaurante, tem o cartãozinho lá, né? Consuma 10 refeições e você ganha uma grátis. Além disso, algumas empresas como a TAM, a Azul e outras empresas aéreas têm os programas de fidelidade. Quanto mais você viaja, mais milhas você também vai acumulando. E ali a ESSO também tem o programa. Então, estou só rememorando vocês onde é que a gamificação está aí suscitada no nosso cotidiano. Aqui eu trouxe um exemplo na China para incentivar as pessoas a utilizarem também as escadas. Eles colocaram aqui quantas calorias vocês vão perdendo na medida que vai subindo aí a escada. Aqui também, um exemplo em Londres, que foi demarcado ali o ponte do beijo. As pessoas ficam ali para poder estar se despedindo. Aqui, exemplos de gamificação em empresas. Por exemplo, esse banco espanhol, BBVA, ele criou um game que, de certa forma, quanto mais as pessoas vão utilizando, vão interagindo, elas vão ganhando pontuação. Além disso, a gente pode destacar esse exemplo em Estocolmo, na Suécia, em que foi colocado essa espécie de radar, chamado de loteria do radar. Então, foram colocados alguns radais e as pessoas que passavam dentro do limite adequado, posteriormente, ganhavam um bilhete e aí participavam de uma espécie de loteria. Isso são tudo práticas de incentivo à mudança de hábito, mudança de conduta. Aqui também é algo bem interessante. A Sprite colocou meio que essas, como se fossem jatos de refrigerantes, como normalmente a gente conhece nas máquinas, para que as pessoas pudessem estar ali tomando banho. Aqui também é outra forma de incentivar as pessoas a jogarem o lixo no lixo, como se fossem arremessos de basquete. Aqui, para as pessoas andarem na faixa. Vocês podem observar aqui esses desenhos, essa decoração aí nas faixas de trânsito. Aqui também é um exemplo que foi instaurado lá em Curitiba, como Código de Barra. Ali são gangorras iluminadas, desenvolvidas lá em Montreal, para incentivar as pessoas a terem esse processo também de entretenimento e de diletantismo. E, enfim, eu trouxe uma apresentação para vocês verem no cotidiano, e agora eu vou falar um pouquinho como é que a gente está percebendo a gamificação na área da saúde. É interessante a gente perceber que algumas crianças, quando vão fazer alguma espécie de exames, elas ficam meio que temerosas. Às vezes nós, adultos, ficamos, né? Então, o engenheiro de equipamentos, Douglas Dietz, que é o engenheiro da GE, ele observou isso. Ele desenvolveu uma máquina, que geralmente a gente faz tomografia, faz ressonância maquinética, e ao fazer um dos testes, uma validação, ele observou que uma criança ia praticamente em pânico para fazer esse exame. Então, o que foi que ele fez? Ele conseguiu transformar algo que era, de certa forma, um momento de dor, um momento de pânico para as crianças, em algo lúdico, em algo em que elas muitas vezes perguntavam, poxa, quanto é que eu vou lá para fazer novamente aquele exame? Então, aqui eu trouxe somente para vocês compararem, como é geralmente uma máquina que faz ressonância, faz tomografia, e como é que o Douglas, ele imaginou que deveria ser para as crianças. Então, vocês observam que dá a impressão que você está entrando em um navio, que você vai estar ali, sei lá, sendo um capitão. Na realidade, eles colocam até esse figurino nas crianças para que elas tenham um pouco mais de empatia na hora de estar desenvolvendo os exames. Então, eu coloquei aqui só para vocês terem dimensão, os quartos com as máquinas de assunância maquinética foram redesenhados para apresentarem ambientes de aventura, mais divertido e descontraído, que animam as crianças ao invés de quê? De assustá-las. Além disso, houve também outras readaptações. A primeira experiência dele foi lá na Pensilfânia, mas isso aí se alastrou, temos casos até já aqui no Brasil. Então, aqui só trouxe o layout para vocês conhecerem aí, diferenciado, aquele era de capitão, aqui está meio subaquático, desenho mais futurista. O resultado disso, sabe o que foi, gente? Cerca de 10% das crianças que viviam a experiência de fazer esses exames, não precisaram mais ser cedadas. Antes, esse quantitativo era de 80%. Ou seja, de 80% a 90% das crianças eram cedadas para poder estar fazendo os exames através do aparelho de ressonância magnética. Isso diminui também em relação a custo, porque você pensa, o hospital não vai ter mais gasto com equipamento, não vai ter mais gasto também com medicamento, com profissionais técnicos, enfim. E há também outras possibilidades. O tempo de permanência da criança ali no hospital diminui. Então, só para vocês terem ideia de como a gamificação está se alastrando para os diversos espaços. que eu só trouxe a imagem do Hospital do Rio de Janeiro, o Hospital Estadual da Criança, que também adotou essa alternativa da gamificação. Em síntese, a gamificação possibilita uma participação ativa, a resolução de problemas, fidelização, vocês observam que aquele cartãozinho, às vezes você esquece o cartão, dá até uma pina, poxa, poderia já ter cadastrado. Então, você fica ali fiel ao produto ou então à empresa. mudança de hábitos, como vocês observaram ali na escada, as pessoas acabam mesmo aderindo e praticando. E aumento do quê? Da motivação. Aqui eu trouxe somente para vocês terem ideia o que envolve a gamificação. O Kevin Weber, ele definiu essa pirâmide, na qual ele afirmava que a gamificação envolve níveis, pontos, avatares, envolvem também mecânicas, como desafios, competições, cooperação, feedbacks e dinâmicas, que é progressão, narrativas e restrição. Somente aqui, para vocês terem ideia de que atrás de uma simples mecânica, uma simples adaptação das mecânicas de jogos, há uma série de critérios que são levados em consideração. Só para a gente também embasar, é necessário a gente perceber que atrás da gamificação há teorias de motivação. Então, destaquei aqui duas teorias, a teoria da autodeterminação e a teoria da condutividade. Então, também é importante a gente salientar aqui a respeito da motivação que a gamificação pode proporcionar. Inicialmente, uma motivação intrínseca, que ela é mais do interesse, parte do interesse da pessoa em si em realizar a atividade, e uma motivação extrínseca, que a atividade é vista como um meio para alcançar um outro objetivo. É como esse desenhozinho, né? A pessoa acaba sendo movida mais pela atividade do que por um querer próprio. A partir de agora, eu vou estar apresentando para vocês alguns app's. Eu sei que muitos de vocês já devem ter aí no dispositivo móvel, no dispositivo móvel, tablets, celulares, notebooks, esses app's, mas hoje vocês vão acabar sabendo aí qual é o segredo para eles terem tanta badalação, serem campeões aí de download. O primeiro, Duolingo, todo mundo conhece aí? Então, o Duolingo é um aplicativo de ensino de idiomas. Ele é oferecido na língua portuguesa, os idiomas alemão, espanhol, francês, italiano e inglês. Há a possibilidade de você optar pelo estudo casual, estudo regular, estudo forte e aquele estudo insano, né? Que é a partir de que você chega a ficar 25 minutos com o aplicativo. Aqui, somente para a gente ter ideia do layout, né? Como é que esse aplicativo, ele funciona. Ao concluir as atividades, o app disponibiliza um pequeno relatório em que você vai tendo a possibilidade de estar acompanhando ali o seu avanço. Quanto melhor for, mais conteúdo poderá ser desbloqueado para a próxima atividade. Ficou um pouquinho ruim aí a tela, mas aqui são os conteúdos que você pode ir desbloqueando, você tem a possibilidade de utilizar também o áudio, e ir ali de estar ouvindo, né? O que ele está falando. Outro aplicativo é o Waze, que nos ajuda, né? Muitas vezes ele nos salva como estamos perdidos aí na rua. O Waze, ele tem algumas ações em que o usuário pode estar também ganhando pontos. Então, a depender do que ele faça, né? A partir de uma condução normal, ele navega pelas ruas, utilizando o Waze, ele está ganhando pontos. Repórter de condução, comentários em repórter e registro de vias novas, né? Na medida que você vai ali implementando. Além de edição de mapa, postagem e por aí vai. Aqui só mais uma tela. Esse aplicativo também é bem interessante e rabática. Nos ajuda a nos organizar, né? Você vai atribuindo ali as atividades que você tem durante o dia, você conhece, né? Então, você vai atribuindo as atividades e na medida que você vai ganhando, você vai completando as atividades, você vai dando lá o ok. De certa forma, é como se fosse um jogo, né? Os monstros são as atividades que você tem diária. E na medida que você vai vencendo ali, você vai avançando no jogo. É interessante que você pode até se juntar a outra pessoa para poder estar realizando atividades conjuntas e aí aumentando o seu level no jogo. 4Square também é um outro aplicativo muito conhecido pela gente. Quem já não foi naquele restaurante, chegou lá e fez o check-in. Então, vem a ser também um aplicativo que tem essa proposta de geolocalização. E você pode recomendar bares, restaurantes, para as pessoas poderem estar indo ali. Eu estou correndo porque meu tempo aqui é escasso, mas depois vocês podem estar me contactando. Aqui, novamente, só mais uma tela. O Fish Crash, que nos ajuda a malhar. Ele apresenta algumas quests e você vai desbloqueando na realidade os pontos, na medida em que você vai superando a sua preguiça. Então, quando você vai se exercitando, você vai alocando aí, né? Colocando as atividades que você fez e você vai conquistando aí pontos. E o Nike+, que também é conhecido como Nike+, é um aplicativo de prática de exercício que ajuda a melhorar o desempenho durante a corrida. Através de um monitoramento das nossas informações, né? Que informações seriam essas? O número de passos, as calorias que são queimadas, a distância e o tempo das atividades, dentre outras informações. Então, gente, eu trouxe essa apresentação somente para a gente fazer um overview do que vem a ser a gamificação e de que forma ela está aí disseminada nos diversos espaços onde a gente transita, tá bom? Obrigada, esse é o meu contato. Qualquer coisa, a gente troca figurinhas, tá bom? Bom dia, mais uma vez. Para quem chega depois, eu sou a Andrea, professora do IFBA, e sou curadora de conteúdos desse palco e propusei essa atividade justamente para trazer como o games e como a robótica, elas são ferramentas importantes para o aprendizado STEM. E agradeço mais uma vez a Isa pelas suas contribuições. Então, minha formação, sou licenciada em matemática pela UF, sou mestre de mecatrônica pela UFBA, desenvolvo vários trabalhos na área de robótica, na área de robótica educacional, a robótica como ferramenta para a inclusão sócio-digital, como empoderamento jovem, como empoderamento feminino, e também como tecnologia, trabalhos na área de tecnologia assistiva. Mas e por que trazer essa discussão? Por que falar um pouco de como a robótica, como o games, ou como outras ferramentas são importantes para o aprendizado, para mudar a educação? Quando a gente pensa em sala de aula, qual é a imagem que vem na cabeça? As cadeiras enfileiradas, o professor na frente, não é isso? Mas estão pensando na educação hoje ou na educação do passado? Hoje. E como era que era no passado, no tempo dos nossos avós? Será que era diferente? Não. Do mesmo jeito, não é? O que mudou hoje ficou mais bonita, mais cores, mas a organização é a mesma, a metodologia é praticamente a mesma, a estrutura é praticamente a mesma, ou seja, passados cianos, praticamos ainda a mesma educação. Mas isso tem resultado positivo? O que isso traz para o aprendizado? Então, aí eu trago esse questionamento. Quais os nossos métodos atuais de ensino são os mesmos? Isso deixa os nossos alunos dessa forma aí, cansados, entediados, desinteressados, desmotivados. Estudar é ruim, estudar é difícil, estudar não é para mim. Então, eles prestam mais atenção nos tablets, nos computadores, do que nas aulas. Por que eles são mais interessantes? Então, é possível mudar? Então, essa discussão, esse palco em particular, ele traz essa discussão. Então, ele vem justamente falar do STEM, que é a ciência, tecnologia, engenharia e arte, matemática. E o aprendizado do STEM é justamente as ferramentas que você pode utilizar para mudar essa realidade. Então, para isso, a gente precisa inovar. Então, vamos inovar para mudar essa realidade. Então, eu sou fã desse aí, que é o Isaac Asimov. Para quem não conhece, ele é um dos maiores escritores na área de ficção científica, conhecido como pai da robótica. Através da ficção científica, ele foi reconhecido pela robótica, trazendo as três leis da robótica. E ele tem, assim, eu recomendo fortemente que vocês façam, olhem o vídeo, que ele fala de como a internet, em 1988, ele traz esse vídeo para refletir de como é que a internet é importante para a educação do futuro. Isso em 1988. Então, eu recomendo, não trouxe o vídeo, porque são quase oito minutos, é 7,55. Então, não valia a pena. Mas ele traz essa discussão aí. Ele tem algumas, várias frases que são bem emblemáticas, e essa é uma delas, que o maior bem do homem é uma mente inquieta. Então, eu acho que esse é o grande papel. Como é que a gente pode mudar? É tornando os nossos alunos, ou tirando esse parágrafo de alunos, em quem quer aprender, uma mente inquieta. Através do game, através da robótica. Então, são ferramentas que conseguimos fazer isso. Então, qual é o nosso desafio? E aí, Ricardo, traz justamente o que é estimular a autonomia, o espírito inventivo, auxiliar no desenvolvimento da capacidade de refletir e criticar a realidade. Acho que esse é o nosso maior papel, independente de que área nós estejamos. Ou seja, criar situações de aprendizado, experimentar e corrigir a sua atuação. Eu acho que assim a gente consegue mudar a realidade. Então, o desafio é justamente isso. É trazer esse link da educação com a tecnologia e a inovação. Mas, o grande problema é que, quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes, e aí vocês vão ver o próprio Isaac Asimov, um outro que eu vou falar ali agora, que é o Michael, ele falando de que, quando a gente pensa em tecnologia, as pessoas acham que é só colocar computador em sala de aula. A gente não resolve. A gente realmente tem que fazer essa integração entre tecnologia, inovação e o ensino. Então, o Michel Esnick, ele fala justamente isso. A tecnologia deve levar o aluno ao poder, ao pensamento criativo. Então, é isso. A tecnologia tem que proporcionar isso. Caso contrário, ela não vai atender o seu papel. Ele é o criador do Scratch. Quem conhece o Scratch? Então, quem conhece, principalmente quem não conhece, estão tendo várias oficinas de Scratch no espaço de educação para o futuro, na área open. Então, até mesmo quem não está aqui na área fechada, está acontecendo na área open, já tiveram dúvidas. Tem outra que vai acontecer hoje, acho que é uma hora da tarde, mas vocês podem olhar na programação para confirmar o horário. E ele é o criador, o Scratch é um ambiente de programação software, uma linguagem de programação baseada em blocos, que você pode usar desde criança, justamente que era um programa que foi desenvolvido para facilitar a lógica de programação e fazer com que essa programação seja levada para qualquer criança em qualquer fase de aprendizado. Então, ele é o criador do Scratch e diretor do grupo do MIT, do Laboratório de Mídias do MIT. Então, e aí, como fazer isso? Eu trago justamente a questão do aprendizado criativa. Então, através da metodologia de aprendizado proposta do MIT, que são os quatro P's, a gente consegue realmente, ou seja com games, ou seja com robótica, desenvolver e mudar essa realidade da educação. Então, os quatro P's significa trabalhar baseado em projetos, levar a paixão para o educando, para o aluno, trabalhar em equipe e, principalmente, o play, que é a prática, é o brincar, é ter prazer intelectual. Quando a gente faz uma coisa com prazer, a gente faz de uma forma totalmente diferente. Então, a aprendizado criativa traz essa metodologia, que é justamente, está aí, essa imagem mostrando que, primeiro, planeja, trabalha na etapa desde o planejamento, baseado em projeto, como estava lá, vai criar, experimentar, compartilhar, ter o feedback, ter o retorno de como é que foi o resultado, e retornar, retomar, retomar, desculpa, o ciclo, aprimorando esse projeto. Então, quando a gente fala de aprendizado criativo, eles estão falando disso. E aí eu vou citar para vocês, eu trouxe para vocês algumas fontes, porque sempre quando a gente fala desse tipo de tema, quando a gente fala de como a educação, de como a robótica pode possibilitar, a primeira pergunta que surge é, ah, mas eu não, como é que eu consigo? Eu não tenho conhecimento nenhum, eu não tenho, na minha escola não tem, ou na minha comunidade, quando falamos escola, a gente está falando que esse aprendizado pode ser feito em qualquer local, não escola, mas pode ser na minha comunidade. Eu quero formar um grupo de pessoas, eu quero mudar a realidade da minha comunidade, eu posso montar um grupo lá e vamos trabalhar com robótica, mas eu não tenho condições, então, não tenho recursos para isso. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas fontes que são muito importantes e que, além de trazer material, traz também roteiros, experiências, então, muito importante, que aí é do MIT, que é da Aprendizado Criativa. A rede Aprendizado Criativa daqui do Brasil, alguém conhece o programa E? Só duas pessoas, três pessoas conhecem o programa E. É muito legal esse programa, que ele é justamente um programa que visa estimular e levar a programação para crianças, para jovens e crianças, e ele tem várias, e aí ele tem aí, criar o seu mundo, criar o seu mundo, levar só uma horinha, conheça a hora do código, hashtag hora do código. Então, ele justamente vai trazer, ele é um programa da Fundação Lema, que eu acredito que vocês devem conhecer, e que ele traz roteiros, ele traz experiências, é um programa muito rico para quem tem interesse realmente de levar a programação para qualquer público. O Scratch, que é o que eu falei para vocês, o Scratch, ele está aí, tem o site do Scratch Brasil, onde tem todos os roteiros, vocês podem baixar. Então, assim, convido fortemente, são três, inclusive eu fazia propaganda, são três ex-alunas, três egressas do IFBA, três ex-alunas, minha e de Justino, que trabalharam com robótica, que experimentaram dessa realidade, que hoje são verdadeiras influenciadoras e motivadoras do restante. Então, elas realmente entenderam, fizeram tão bem para elas, que hoje elas reproduzem. Então, primeiro eu falei um pouco do que é aprendizado criativo, como mudar essa realidade, e agora eu vou falar de como a robótica é importante para isso. os pilares da educação, ela vai se basear justamente no que a gente viu lá de aprendizado criativo. Então, através da robótica, a gente tem a experiência da aprendizado mediada, a iniciação tecnológica e o desenvolvimento das competências. Ou seja, a gente trabalha com projetos onde o aluno aprende, fazendo, com qualidade de pessoas, onde ele aprende a ser, trabalha em equipe, que aprende a conviver e trabalha baseado em situação problema. Então, o aluno sempre vai ser desafiado a trabalhar baseado em problemas. Mas e por que robótica? Quando a gente fala de robótica, a gente tem duas linhas que a gente pode destacar aqui. A robótica como ferramenta de ensino, essa, como eu posso dizer, a importância da robótica na educação por esse motivo, de que ela é uma ferramenta importante para estudar matemática, física, de tornar a matemática, física, ela mais atraente, mas também, porque existe uma demanda muito grande de profissionais na área. Então, aí é só um estudo que mostra o quanto tem evoluído, desde 2014 até 2019, como é crescente essa demanda por profissionais. Ou seja, quando você introduz a robótica, você utiliza esses dois benefícios. Ela como uma ferramenta importante para a educação, mas também para a formação de profissionais na área de robótica. Então, aí no Brasil, 3.500, no mundo, 414 mil profissionais. Então, quais são as ferramentas disponíveis para a utilização da robótica? Aí tem, desde o Lego, que é mais comum para vocês, desde o Lego, o Laser acho que não está funcionando. Mas desde o Lego, há vários outros kits que são plataformas proprietárias. Plataforma proprietária. Eu queria ver o Laser, se estava funcionando, mas ele não é Laser não, né? Certo. E também ferramentas, que eu vou mostrar agora para vocês, como o Arduino, que é a plataforma Open Source. E esse ali do canto, eu gosto de mostrar ele, que é um, inclusive ele esteve presente na Campus Party do ano passado, que ele utiliza a robótica para crianças, antes mesmo da alfabetização, e também crianças autistas. Então, a robótica também como uma ferramenta de inclusão. Então, aí é o Arduino, que também é uma ferramenta. Quem não conhece o Arduino? Então, o público é bem pequeno quando a gente fala assim, não conhece o Arduino, mas o Arduino é uma plataforma Open Source, mas ainda assim, porque estávamos isso, estou fazendo essa pergunta dentro da Campus Party. Se eu estivesse fazendo essa pergunta em uma escola estadual, certamente um, dois, levantaria a mão que conhece. Mas é assim, é uma ferramenta já muito difundida, é uma plataforma Open Source, é de baixo custo, para desenvolvimento de protogeto, protótipos, na área de tecnologia, principalmente robótica. Então, para utilizar o Arduino, quais são os ambientes de programação? A gente tem o Scratch, que é o que eu falei para vocês, Scratch para o Arduino, tem o ArduBlock e tem o Miniblock. O Arduino é uma programação, que utiliza o Arduino é uma programação baseada em C, mas existem também essas ferramentas que auxiliam não simplificar a programação do Arduino. e aí a robótica no ensino de ciência e tecnologia, eu posso usar a robótica para o ensino de ciência, aquele lá de cima, do superior, é um coração, o ensino de biologia, ali é um robô que monta um cubo mágico, sistema solar, trabalhar com a parte de energia, física. Então, a robótica é uma ferramenta onde eu posso trabalhar todo esse desenvolvimento e fazer realmente um projeto integrador com diversas áreas. Aí eu trago também um pouco do projeto que fazemos lá no IFBA em conjunto com o Justino, que é também utilizar a robótica como ferramenta de inclusão, seja inclusão social, como também inclusão, nesse caso aqui, de alunos surdos. Esse evento foi um evento que aconteceu no IFBA, que foi um torneio de robótica no IFBA, onde tivemos participação de apenas um, de apenas não, de uma equipe formada apenas por alunos surdos e esse trabalho, ele traz um resultado tão importante que nesse ano foram esses alunos aí foram cinco, para vir para a Campus Party, conseguimos através do apoio da SECTE, ingresso para dez surdos, trouxemos dez alunos surdos e eles estão competindo lá no espaço de robótica, convido vocês para conhecerem, que é um espaço que está acontecendo não só a competição de várias modalidades, mas também mostra esse trabalho na área de tecnologia assistiva e robótica. E tivemos ontem a feliz surpresa de uma equipe composta só por surdo ter ganhado o terceiro lugar da competição robô ao resgate. Então, eles realmente se sentem desafiados e eu recebi um depoimento que mexeu muito comigo quando um aluno surdo chegou para mim e falou eu estou sentindo orgulho de ser surda. Por quê? Porque quando você coloca o aluno, quando você coloca a pessoa para ser desafiada e isso dá prazer para ela, ela tira e realmente ela consegue botar e mostrar o melhor potencial delas. Então, os meninos estão realmente tendo um resultado fantástico se dedicando e principalmente está fazendo um diferencial tão grande na vida deles. E aí, depois tivemos uma outra e eles estavam inscritos para contextualizar só em uma modalidade porque tem cinco modalidades nessa competição. Quando mudou a modalidade ele disse não, mas eu quero competir nessa também. Aí, o técnico da equipe foi ajudar eles a mobilizar para que eles montassem o robô para participar de sumô também. Ou seja, eles não se contentaram porque a modalidade deles acabaram e eles queriam competir até domingo. Então, eles estavam pegar o dia inteiro para ficar treinando montaram o robô para ir para o sumô. Então, assim, você não vê esse desempenho deles dentro das salas de aula porque não é interessante para eles muito pelo contrário. É algo que traz para eles muito distanciamento e desinteresse. Então, eles não conseguem se dedicar. Então, através disso realmente a gente tem através da robótica estamos conquistando resultados fantásticos com esses meninos. Eles têm ficado e aí só para finalizar sobre essa questão dos surdos estamos em períodos de férias e esses meninos desde que souberam da Campus Party eles estão há mais de 15 dias ficando o dia inteiro dentro da instituição. Coisa que eles não fazem quando estão em aula. Laboratórios, os laboratórios nunca ficaram tão cheios quando ficaram agora eles se preparando para vir para a competição de robótica. Por que que eles podem ficar o dia inteiro à noite a gente tem que expulsar e os justinos a gente tem que expulsar os meninos do laboratório às 10 horas da noite porque eles estão fazendo uma coisa que está dando prazer. Então, aí a robótica é utilizada para educação infantil e inclusiva onde o aluno ele programa através dessa dessa mesinha onde ele move as pecinhas ou seja, você começa a desenvolver o conhecimento de programação sem mesmo o aluno ser alfabetizado. Então, só uma informação importante já que estou falando da robótica a importância dela para a educação recentemente saiu a informação de que o governo federal anunciou um investimento de 100 milhões na ampliação do ensino de robótica nas escolas públicas do país. Isso aí só foi o anúncio entre o anúncio e a concretização ainda tem um passo grande mas sim é só para mostrar que está aumentando o incentivo não porque eles são bons mas porque estamos muito defasados quando você fala na Alemanha escolas na Europa a robótica está em 100% das escolas seja públicas ou privadas então depende do tipo de escola o projeto visa auxiliar os estudantes no desenvolvimento aprendizado no raciocínio lógico e na capacidade de solucionar problemas serão mais a previsão de mais de 13 mil kits de robótica sendo distribuído e claro que isso para o país inteiro e é um investimento que vai depender da região manifestar interesse então cabe a nós cobrarmos nossos líderes regionais que eles se mobilizem para que tenha esse investimento e aí só para finalizar minha fala eu gostaria de deixar não a minha fala mas a fala do criador do Scratch para alunos e professores Experiment, explore, try new things. I think that's the way that you'll be able to continue to develop as a creative thinker and be able to make the most important contributions for yourself and for the community around you. With Scratch in particular, I hope everyone keeps on scratching and share your projects, which we'd love to see what people around the world are creating with Scratch. So, it's it. I'll leave my contact, if you want any information, and I'll tell you once again, that it depends on where we are, whether in a school or in a community, with conditions more or less favorables. And then, Fabi, who's there at the bottom, does a very beautiful job in the municipals. She recently moved to a school, but she does a job before her. She, in fact, was influenced, had a very strong influence of a friend of my school, a Vantenor, who, infelizmente, is not anymore between us. But she was a person who experimented with the robotics and with whom she lived, she also made her passion. So, Fabi and André are also people who lived this passion, experimented, and they don't leave anymore. And then, she leads the boys from the community, boys from the community, who, at the time, pass through many social difficulties, and vulnerability. And when we see these boys participating in the Brazilian Olympics, participating in the tournament, that is the League of Lego First, we see really how these boys experimented this reality, how it is to be a form of their lives. So, we do this work, for example, in the Bairro da Paz. We have the boys there in the Instante de Robótica, who are doing the work that we did in the Bairro da Paz. And then, you can see how it is a divisor of water in their lives. Just to finalize, I always do a example, in my palestra, of a figurine that became a figure carimbada in the Campus Party. I think it's the most palestrant of this edition of the Campus Party, which is Lorena Villasboas. She is now on the main stage with Francesco, presenting the project Include, and she is a person who tells how the robot was the divisor of water in her life when she experienced a robot when she was 8 years old. So, it's this. My message that I want to pass to you is this, for you to experiment and make sure that children experience it very early, so that this can really provide a difference in their lives. Thank you. Muito obrigada. Não sei se tem tempo ainda, se alguém quiser fazer perguntas. Bom dia, meu nome é Ian. Eu gostaria de fazer uma pergunta que vai meio que inverter os papéis. Quando o professor apresentar uma ideia inovadora para ensinar o aluno e tirar ele daquela metodologia engessada, já é um grande passo, porque está vindo de alguém com poder maior de fazer essa diferença para o aluno. Agora eu queria saber como o aluno, que tem o interesse em desenvolver um conhecimento diferente, pode chegar para um professor que já tem uma metodologia engessada, porque às vezes o professor está ali há 10, 15 anos trabalhando na mesma metodologia e ele não quer se propor a sair daquilo ali, seja por comodidade ou tempo. Como o aluno pode chegar com a proposta para esse tipo de professor e fazer com que ele passe a fazer parte dessa ideia, junto com ele e auxiliá-lo nessa metodologia. Te agradeço pela pergunta, porque a Lorena, que eu acabei de falar, foi uma que fez isso. A Lorena, eu encontrei ela no primeiro ano, ela saía de uma instituição que trabalhava com robótica, ela foi para o IFBA, que apesar de sermos o curso de automação, não tínhamos nenhum trabalho desenvolvido com robótica. Eu e o Justino já tinham iniciado trabalhos, mas de iniciação científica, inclusive tinha um irmão de um dos nossos primeiros bolsinhos que estava ali, que hoje é um aluno que está na USP fazendo engenharia elétrica. Ela queria trabalhar a parte de competição. Hoje a gente trabalha muito com competição, porque é uma forma de realmente desafiar o aluno. E aí a Lorena, ela tinha mais esse perfil, ela queria participar de competição. E aí no final da aula, eu encontrei a Lorena praticamente quase chorando na sala de aula, chateada e estando arrependida de ter ido para o IFBA. De ter ido para o IFBA porque ela estava totalmente desmotivada, que ela não estava suportando mais aquelas aulas. e ela futucou de tal forma que eu me senti incompetente. Confesso que eu me senti, enquanto instituição, incompetente. Eu falei, será que o IFBA não tem competência de proporcionar para essa aluna as condições mínimas que ela quer para ela crescer? E aí foi nisso que a gente começamos, montamos a equipe de robótica e começamos a competir com o apoio de VAM. E aí, no primeiro ano que participamos da competição, ficamos em segundo lugar. Quando eu ou ela, a gente faz essa conversa, a gente sempre fala isso. Mas ficou em segundo lugar, de baixo para cima. Ficamos em penúltimo lugar. Porque a competição, até nisso, ela ajuda. Ela ajuda o aluno a aprender a lidar com o fracasso. Isso é importante, é tão bom, é tão importante vencer quanto perder também para o aluno aprender a lidar e superar, criar ferramentas para superar. Então, ela soube fazer isso com maestria. De realmente futucar e dizer, eu quero, vocês vão me proporcionar isso. Eu comprei o primeiro kit do meu bolso, quer dizer, na verdade, o meu cunhado me deu, eu ganhei. Esse primeiro kit. E levei para a escola, está lá até hoje. E desse a gente conseguiu multiplicar. Recentemente, recentemente não. Esse mês, saiu o resultado do edital. Que conseguimos incluir dentro da instituição, que é o edital de difusão da robótica. Onde leva a robótica para todos os campos do IFBA. Tivemos 15 campos aprovados. E com o apoio da reitoria e do Polo de Inovação, construímos esse edital. A reitoria fez a aquisição dos kits. Vão ser distribuídos para as instituições, para os campos do IFBA. Então, assim, é difícil para o aluno fazer essa mudança. Mas é importante que o aluno esteja preparado para provocar. E que encontre o professor que aceite ser provocado e queira realmente mudar essa realidade. Mas, assim, o papel não é só do professor. O papel é também do aluno. Acho que a Fábio sente um pouquinho dessa provocação com os alunos dela. Eu acredito que existe um ideal tipo do professor desmotivado e do aluno desmotivado que foi criado por N desmotivos socialmente. O principal fator, eu falo isso como educadora, de motivação, dentre tantos outros financeiros, também é o aluno. É também o estudante. Eu sempre falo para os meus que eu não tenho alunos, eu tenho estudantes. E, assim, eu acredito que, às vezes, o estudante chega na sala de aula acreditando que o professor é desmotivado. E, por isso, não se motiva também a falar com ele. Porque isso foi criado socialmente. Foi criado algo secularmente, que isso é estudo para 500 mil teses. Qual foi a construção histórica da educação para que o estudante chegasse na escola desmotivado e isso fortalecesse uma desmotivação do profissional de educação que também está ali. Eu acredito que a visão tem que mudar dos dois lados. É difícil, com certeza. Mas eu acredito que isso acontece dos dois lados também. As pessoas não se sentem fortalecidas, o estudante não se sente fortalecido, às vezes, em chegar no professor. Por tudo que ele vê na mídia, por tudo que ele vê na sociedade também. Ele acredita que chega na escola e, principalmente, na pública e que ele não vai encontrar aquilo que interessa a ele. Então, ele já chega com essa pressão em cima dele. E aí, é um rolo compressor. É um moendo o outro no processo. Eu queria só comentar a respeito da conscientização. Não sei se vocês já se deram conta, que é uma palavra que tem duas nela. Então, quando você conscientiza sobre algo, você traz a informação, meio que desmistifica, como a Fábia mencionou. Tira, de certa forma, algumas compreensões e preconceitos que já estão ali enraizados, sobretudo nesse contexto educacional, seja escolar, seja universitário. Mas, quando você também atrela a ação a essa palavra, você meio que incomoda. Você traz a menção a respeito de uma movimentação que você realiza. Então, eu acredito que a minha sugestão para você, no contexto que você até relatou ontem, é unir as duas palavras. É realmente partir para a conscientização dos professores. Apresentar o quanto é viável, apresentar o quanto é significativo, o quanto é importante, o quanto motiva, como a Andrea mencionou aqui. Então, sair mesmo, tirar, na realidade, esse professor de um contexto de ignorância, no sentido dele não pertencer àquele espaço e não saber informações sobre. Interessante a gente pensar que é tão contraditório a gente ver as escolas do século XIX muito parecidas com as do século XXI. E, pássimo, em que o conceito, a escola vem de uma expressão chamada escoler, que, na ocasião, se denominava o lugar de ócio, o lugar de dilatantismo, o lugar de prazer. Então, é contraditório a gente ver a escola sem nenhum desses atributos, muitas das vezes. O aluno vai forçado, vai sem nenhuma motivação. Então, é desafiante a gente estar mudando essa perspectiva real. Só para finalizar o que você falou, hoje, na verdade, vocês já fazem isso, os estudantes já fazem isso, no sentido de que o conhecimento, ele não é e não está apenas no professor, muito pelo contrário, o aluno aprende muito mais fora da sala de aula e ensina também muito ao professor. Hoje, o Isaac Asimov, lá em 1988, quando eu pedi para vocês verem aquele vídeo que ele fala da educação no futuro, ele vai falar justamente isso, de que o ensino deve ser feito, o aprendizado deve acontecer em qualquer lugar e de forma totalmente diferente do que a gente pensa em sala de aula. Então, o aluno já vem e a gente consegue ver o aluno, e a gente tem várias experiências de alunos que são muito melhores fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. E são alunos, e aí ontem realmente eu tive um outro depoimento lá no espaço de robótica, que extremamente cansada, porque essa fase aí até a campus chegar foi um desafio muito grande, porque foram envolvimento em várias áreas, na área de robótica, na curadoria. Aí você fala, poxa, depois que passar isso eu vou parar. Eu vou parar, tenho uma filhinha de dois anos, eu preciso me dedicar, eu vou parar. Aí quando você vê alguns depoimentos, você fala, você não tem mais escolha. Eu perdi a escolha sobre isso, eu não tenho mais escolha. Então, eu já fui tão cobrada, os alunos me exigiram tanto isso, e eu sei o quanto isso está fazendo bem para eles, que agora eu já não tenho mais direito de parar. Então, assim, e é o que Fábio diz, não é mais, o papel é dos dois. Então, hoje eu me sinto cobrada por conta dos estudantes. Então, e essa é a sabedade que vocês também têm que carregar para vocês. Mais alguém? Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, eu queria agradecer a Fábio, o convite, e queria agradecer principalmente a campus por ter aberto esse espaço para que a gente faça essa discussão, e que mostre, sim, que existem ferramentas que podem ser utilizadas. O Robotic Games é uma dessas ferramentas, mas tem várias outras ferramentas que podem contribuir muito para a gente mudar essa realidade da educação. Então, foi esse o objetivo da proposta dessa atividade. E esse papel é de todos vocês. Existem várias iniciativas que estão fora das academias, fora das escolas, e que realmente trazem um projeto, trazem uma resposta muito fantástica. Agora, no palco principal, está acontecendo, o que eu falei da Lorena com o Francesco, a apresentação do projeto Include. Para quem não conhece, o projeto Include é um projeto capitaneado pelo Francesco Faruja, que é o presidente da Campus Party, de construir e levar laboratórios de robótica para as comunidades mais carentes. O primeiro laboratório foi implantado em Canudos, onde é uma iniciativa que traz um espaço make, um laboratório, um espaço make aberto para a comunidade, onde os alunos vão receber cursos e ter espaço para desenvolver os projetos. Agora, está em fechamento o Incandeias, que a Lorena vai ser a monitora. Estão abrindo vários outros, Include. E a proposta é realmente criar esses laboratórios no país inteiro. E ele ainda fala, o Francesco fala, eu não quero esse laboratório em escola, eu não quero esse laboratório em locais que vão criar uma barreira para o funcionamento dele. Eu quero que realmente seja na comunidade e que seja da comunidade. Para ela, cuidada por ela. Então, é justamente isso, é dizer que quando a gente fala desse aprendizado, a gente não está falando só dentro de uma escola, em qualquer que seja o espaço. Então, a responsabilidade é de todo mundo, não é só aluno e professor, é de toda a sociedade. Obrigada pelo convite, pela participação de vocês.